I'm gonna leave you Harriet conta a história de Harriet Tubman, uma mulher escravizada que não só conseguiu fugir, como comandou missões para resgatar centenas de pessoas na mesma situação. Conheça algumas curiosidades do filme. Cynthia Irvo, que vive a personagem título, é só dois centímetros mais alta do que a verdadeira Harriet. Ela tem 1,54m, mas quando atua, vira uma gigante. Aliás, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme, que também concorreu à Melhor Canção Original, por Stand Up, música que ela mesma gravou pro longa. Mas essa não foi a primeira vez que a atriz arrebatou soltando a voz, não. Ela brilhou atuando no musical da Broadway, A Cor Púrpura, e levou os prêmios Emmy, Tony e Grammy. Alguém dá logo um Oscar pra essa mulher, por favor? E não é só a Cynthia que tem vozeirão nesse elenco, não. A cantora Janelle Monnet vive uma personagem criada justamente pro filme. Ela já atuou em diversos longas, incluindo o vencedor do Oscar, Moonlight, Sob a Luz do Luar. É isso que eu chamo de multitalento. Por falar em gente que joga nas 11, o filme é dirigido pela atriz Cassie Lemons. Ela também assina o roteiro, junto com Gregory Aileen Howard, que roteirizou Duelo de Titãs. Que dupla, hein? Curtiu as curiosidades? Então não perca Harriet no Telecine. Tchau.